Música Olha, hoje é um dia de festa aqui em Andeara. Andeara fez 90 anos, uma cidade empreendedora. E o Sebrae aqui traz a verdadeira razão de existir um Sebrae, onde você chega junto aos empreendedores, aos pequenos negócios, para que você possa fortalecer e diminuir a mortalidade das micro e pequenas empresas. E hoje aqui em Andeara vai ser essa semente que será plantada, para que os jovens que aqui moram mostrem o seu lado empreendedor e que os empresários aqui que existem se fortaleçam no fortalecimento das cadeias produtivas, tanto da agricultura, do comércio, do serviço, para que nós possamos fortalecer a micro e pequena para se tornar a média e grande, que com certeza ocorrerá. Quando o Sebrae chega a uma cidade com um posto do Sebrae aqui, ele está se aproximando mais ainda de um empresário que está distante do escritório regional. Então ele pode ter acesso aos mesmos serviços, mas próximo dele. Então essa é a grande importância de nós capilarizarmos o atendimento do Sebrae. Isso dentro de uma lógica de presença local. Nós teremos atendimentos com as atendentes, com as agentes de atendimento do Sebrae aqui, que também são agentes de desenvolvimento do município. Então são duas junções aí para alavancar o empreendedorismo, para desenvolver de fato em Andeara, e não só em Andeara, mas toda a região. O que a gente vai estar oferecendo? Atendimento balcão. Além disso, o Sebrae, escritório regional de Votiporanga, vai estar dando todo o apoio. Então quando for atendimento mais específico, mais focado, os analistas, os consultores estarão vindo para dar todo o suporte. Além dos treinamentos, que a gente também vai estar, né, questão dos coletivos, palestras, oficinas e cursos de forma geral. O trabalho do Sebrae no município é muito importante. O município hoje que tem um Sebrae é bom para tudo, né? Para a população, qualificar as pessoas também, o trabalho, os empresários, microempresários. Então eu acho que o Sebrae é muito importante. É um orgulho muito grande nesse momento, nesse 13 de julho, eu como presidente da Câmara Municipal dessa cidade, receber o Sebrae. aquilo que vai fortalecer ainda mais o comércio de Iandeara e toda a região. Dando a sustentação e o ensinamento para os empreendimentos dos nossos cidadãos. Não só para Iandeara, mas para mim é de extrema importância. Eu sinto até emocionada com tudo isso que está acontecendo. E para a região vai ser fantástico. Eu acho que a experiência Sebrae na vida do povo e na vida do nosso país é fundamental. Eu acho que vem trazer um avanço para a nossa região em termos de desenvolvimento em todos os sentidos. Do agronegócio, do comércio. Eu acho que o Sebrae tem uma presença onde ele chega de movimentar e dar uma infraestrutura para toda a nossa região. Por que nós queríamos tanto isso? Para ajudar as empresas, estar auxiliando, trazendo melhorias, você entendeu? E dando condições aos nossos empresários de ter um trabalho melhor, serviços melhores a toda a nossa região. O Sebrae aqui de Iandeara está instalado na rua José de Paula da Silveira, 698 Centro, que é a sede da Associação Comercial Industrial de Iandeara. O nosso horário de funcionamento será da segunda à sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Então é esse o papel do Sebrae, de ajudar, apoiar de fato com questão de preço de venda, de como alavancar o faturamento, de como chegar de fato no lucro desejado, como aumentar esse lucro. Então a gente está aqui para isso, para estar dando todo esse suporte necessário. Todo o Sebrae aqui, nessa região. Parabéns a todos! Aplausos 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 Aplausos